Porém, quando eu descobri, tem até, se vocês tiverem interesse, eu descobri um vídeo feito na internet, esse vídeo está disponível no YouTube, eu deixei o endereço até na boneca da Pitolemais, o vídeo está disponível no YouTube, por quê? Porque essa boneca se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Então, para encerrar, é muito interessante ter descoberto que essa boneca foi achada dentro de uma panela de barro, dentro da sepultura de uma mulher jovem, não de uma senhora, uma pessoa mais velha. Se o feitiço de ligação, a imprecação amorosa, a maldição realmente fez efeito, nós aqui não podemos ter essa certeza, porque aqui é uma pesquisa, eu não estou afirmando, eu estou colocando o que a historiografia me passou de acordo com os historiadores que trabalham dentro desse texto aqui, tá? Egiptólogos e especialistas em religião grega e Grécia Antiga, principalmente nessa época, quinto ou quarto século antigo de Cristo. Então, como o tempo já está estourando, vou mostrar rapidamente para vocês os slides, as divindades estrangeiras, deuses Aprodite, Pentes e Isis, Grécia, Trácia e Egito, tá? Aqui, uma das lâminas de chuva que eu estou mostrando para vocês, estou passando, pedindo para os colegas passarem pela turma. Essa, por exemplo, foi encontrada e transpassada com uma unha. A unha era da vítima. O mago ou o magói, de alguma forma, pediu ao solicitante para receber esse objeto e ele rolou no tablete de maldição, para que a maldição fosse feita contra aquela vítima, tá? Era interessante ter um objeto, como eu falei, fio de cabelo, um e alguma coisa que fosse da pessoa. E essa é a Pitulemais. O vídeo se encontra disponível no YouTube, o endereço do vídeo se encontra na boneca que eu passei para vocês, tá? Ela foi encontrada no Cairo, no Egito, dentro da sepultura de uma pessoa jovem, de uma mulher jovem, que sofreu a maldição que o Sarapamon contratou o mago para fazer contra ela, porque o Sarapamon queria ficar com ela e que ela só servisse a ele pelo resto de sua vida. Essa é a Pitulemais, uma estátua feminina que foi furada por 13 prévios, tá? Então, aqui, objetivos da minha pesquisa, documentação textual do período, também é um resumo porque é muita coisa, não teve como colocar tudo, a documentação epigráfica do período, a bibliografia também foi apenas um resumo do resumo da bibliografia que eu utilizo. Quem tiver interesse, tá? Em saber mais sobre o trabalho ou saber mais sobre...